Pessoal, hoje eu vou explicar como que eu faço para estar pintando a folhagem das árvores, né? Muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta como é que eu faço para estar colorindo o arame e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Bom, vou utilizar aqui um pedaço de cobre esmaltado. Se vocês também quiserem saber um bom fornecedor, eu também tenho. Para comprar o seu fio de cobre esmaltado, só vou deixar a mensagem aí que eu indico para vocês. Vamos lá, eu tirei um pedaço e ali eu vou fazer uma folhagem, né? Que vocês já sabem como é que faz, é só assistir nos outros vídeos que eu tenho, explicando como é que eu faço. Eu vou fazer um pedacinho ali, ó. E a dica é, depois que você fizer, você não enrola, né? Porque depois que a gente termina de fazer essa folhagem, naturalmente a gente vai enrolar ela, né? Para poder fechá-la. A gente vai deixar ela aberta e eu vou utilizar esmalte, esse esmalte de unha mesmo, normal. Ele não sai. Tem muita gente que me pergunta se depois resseca, depois sai. Ele não sai. É só se você achar que vai ficar uma camada muito fina, você passa depois que secar uma segunda camada. O processo é bem simples. Você vai carregar o seu pincel do esmalte com bastante tinta. Cuidado que o esmalte quando está novo, ele escorre muito, fica muito líquido, é normal. Com o tempo ele vai ressecando, aí fica melhor para você trabalhar. Se ele ficar muito seco, é só você botar um pouco de óleo de banana que ele dilui um pouco. E o que você vai fazer? Vai passando o esmalte de uma maneira que ele feche lá, que ele tape, aquele buraco do arame. De início é um pouco, precisa de um pouco de habilidade. Mas depois você pega a prática e vai embora. Aí eu fiz um pedacinho pequeno, só para mostrar para vocês. Depois, vai deixar secar e depois você vai enrolar ele como se estivesse enrolando para fazer a sua folhagem. Se eu escutar um barulho aí de obra, é porque eu estou com os vizinhos aqui fazendo obra, mas nada demais. Agora a gente vai fazer uma segunda folhagem, como se fosse folhas mais abertas, né? Vou fazer a mesma coisa, vou tirar um pedacinho de arame. E lembrando que você pode fazer com o arame galvanizado, com o arame de alumínio. Você vai fazer a árvore de acordo com o que você quer trabalhar. Outra coisa importante que eu estou dizendo é o seguinte. Eu estou ensinando aqui nesse vídeo só como utilizar o esmalte, tá? Para fazer as folhagens, para fazer a árvore, eu tenho outros vídeos já explicando aí no canal. É só vocês darem uma olhada aí. Então aqui eu vou fazer uma outra folhagem, né? Como se fosse uma pétala. Estou utilizando aí um pincel só para poder fazer um buraco um pouco mais aberto. Vou fazer alguns aí. Lembrando ao pessoal aí que está assistindo, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca informações sobre essa arte com arame. O grupo está bem legal, está crescendo. Então se você tiver interesse em participar, lá a gente fala sobre dicas, sobre fornecedores, sobre valores. Se você quiser também estar comprando, adquirindo alguma árvore minha, vou deixar na descrição o link desse grupo no WhatsApp. Que vale muito a pena a gente trocar ideia sobre isso. Então vocês estão vendo aí que eu estou fazendo ali algumas folhas um pouco mais espaçadas. E depois de pronto, o que eu vou fazer? Eu vou apertar um pouquinho ela, para ela ficar um pouquinho mais achatada. Só para tirar aquele formato meio arredondado. E depois eu vou passar esmalte. Não tem segredo. Vou passar o esmalte aí. A folha, quanto mais aberta, fica mais difícil para passar o esmalte, né? Porque é um pedaço muito grande para você passar o esmalte. Então essa você vai ter uma dificuldade a mais do que as outras. Mas nada que seja impossível de fazer. A folha, quanto mais aberta, fica mais difícil. A folha, quanto mais aberta, fica mais difícil. Então aí nós temos dois exemplos. Depois eu faço outros vídeos com mais exemplos de folhagem. E nós temos aí uma que eu fiz. Depois é só você enrolando ela para ficar nesse formato. Dá um visual muito bonito. Fica bem legal. Você pode usar também... Eu vi uma pessoa dizendo que dá para usar vidro líquido, né? Que é aquela tinta de vidro líquido. Eu nunca usei. Acredito que seja interessante também. Dá para usar também. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Compartilha aí. Não deixa de seguir. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.